Gente, boa tarde. Esse é, sem dúvida, o pior governo da história do Brasil, tipo, da história. Não de agora, tipo, da história. Porque, olha isso aqui, a Câmara aprovou o repúdio à Lula, primeiro da história, um presidente. O deboche do presidente à Operação Sequaz, que evitou o assassinato de Moro, gerou moção inédita pela Comissão de Segurança. Eu peço desculpas aos meus colegas da UESH, mas eu me recuso a chamar este cara de presidente, então, para mim, ele é um nomeado. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, que falou em combate ao crime organizado, Lula já chora, né? Creio eu que ele nem concorde com uma comissão dessa. Aprovou a nota de repúdio ao nomeado pela declaração sobre a Operação Sequaz da Polícia Federal, que em 22 de março prendeu nove integrantes da facção criminosa do primeiro comando da capital, por planos de assassinar o senador Sérgio Moro. Aí, os deputados foram além e hoje entraram com um pedido de impeachment contra o nomeado 30 deputados da oposição protocolaram um pedido de impeachment contra Lula. Já tem um, que é do Bibo Nunes, protocolado, mas ninguém deu muita atenção, não. Mas agora, 30 deputados assinando pedido de impeachment é outro negócio, é outra pegada. Ainda mais com tantas declarações dúbias e criminosas feitas por Lula nesses últimos tempos. Até mentira e ninguém falou nada. O cara mente absurdamente, não só ele, como seus ministros, quando a Marina Silva falou que mais da metade do Brasil, quase o Brasil em sua totalidade, está passando fome. Então, os deputados, a maioria do PL, se juntaram e impetraram um pedido de impeachment que contém 20 páginas e já está na mão do Lira. Um grupo de 30 deputados federais de oposição apresentou um pedido de impeachment contra o nomeado. No documento de 20 páginas, encaminhado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, os parlamentares argumentam que o petista fez coação à representante do Poder Legislativo, caso Sérgio Moro, além de função e de quebra de decoro. A coisa vai muito além, porque ele não fez só uma coação. Na verdade, ele feriu as instituições democráticas de direito. Ou seja, ele falou que a justiça cometeu fraude processual e ainda acusou a Polícia Federal de fazer participação numa mega-operação fraudulenta junto com o senador da República. Ou seja, ele atacou o Legislativo, ele atacou o Judiciário e ele ainda atacou a Polícia Federal. Instituições protegidas e amadas por Alexandre de Moraes. Eu não sei como isso passou batido pelo ministro, que sequer pediu 48 horas, deu 48 horas para explicação do nomeado. Isso passou batido, ele está com muita coisa para fazer, né? Está prendendo um monte de gente lá na Comé e na Papuda. Então, isso acabou ali passando sem o STF dar conta do que aconteceu, mas os nossos deputados, que finalmente resolveram se mexer, estavam de olho. Inclusive, o motivo seria a fala do nomeado contra o senador Sérgio Moro na semana passada, quando ele falou que só descansaria se F, o juiz federal. Aspas, a qualidade geral do governo, que hoje é um desgoverno demonstrado numa análise rápida de três pontos essenciais. Desrespeito às instituições democráticas, improbidade e gestão econômica. Realmente, a gestão econômica está uma vergonha. Tanto que nós vamos colapsar em relação ao emprego até julho. Creio que tirando esse ser humano, para não falar outra palavra, do poder agora, dei para conter um pouco as consequências da sua gestão econômica horrorosa. Péssima, bom, tem o Haddad, né? A gente já não precisa falar muita coisa. Reiteradamente, o presidente da República ataca os agentes da lei que atuaram na força-tarefa da Lava Jato, o que já teve consequências para o combate à corrupção do país, continuam os deputados. Cria, assim, um ambiente de ódio político, desacreditando o trabalho independente das instituições republicanas. Por falar em ódio político, o PT é o maior responsável por todo esse embate de ódio que está acontecendo no país. Ele colocou negros contra brancos, pobres contra ricos, empresários contra empregados, héteros contra o resto do teclado aí, elevado à segunda potência. Ele coloca todos contra todos, porque eles precisam dessa desunião, desta briga, para que a gente não se una, não atue como uma unidade e retire esses pretensos ditadores genocidas do poder. Essa é a grande jogada, é dividir para conquistar. Isso sem contar, claro, as centenas de mentiras que eles contaram. E o TSE, inclusive, em época de campanha, o TSE fez que não viu nada. Mas todas as verdades que nós contamos, o TSE entendeu que era mentira, sei lá, foi um bróglio lá, sei lá o que aconteceu, que falar que o Lula era amigo de genocida, de ditador genocida era mentira, falar que ele era a favor do aborto era mentira, que ele tinha ligação com o PCC era mentira, tudo era mentira, acho que respirar era uma mentira. Então, houve, sim, interferência nessas eleições, mas não foi nossas. Vamos deixar isso bem claro. Então é isso, pessoal, deixem aqui para mim nos... Ah, calma, inclusive, outra boa notícia para o governo chorar, né? Temos aqui outra notícia. Aprovado na Comissão de Constituição do Senado, o projeto de lei que proíbe a contratação pela administração pública de pessoas condenadas em segunda instância por crimes graves, inclusive corrupção. O projeto é do senador Marcos Duval, o relatório foi despedido a mim com emenda de Sérgio Moro. O PT era contra, mas perdeu. Eu acho que eles estão no inferno astral. O que vocês acham? Deixem aqui para mim nos comentários. Um mega beijo no coração de todos. Tchau. 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 Tchau.